Baixa expectativas de sucesso em Genebra no segundo dia de conversações sobre o conflito no Iêmen. O encontro que decorre sob a mediação das Nações Unidas procura ultrapassar os obstáculos para uma solução política na guerra pelo poder entre os rebeldes utis e o governo do presidente Mansour Adi. As expectativas para estas reuniões não são grandes. Até ver, a Arábia Saudita parece determinada a continuar a guerra e o seu desejo de agressão contra o Iêmen e não há sinais de que ela tem a intenção de parar a agressão. O ministro dos Negócios Estrangeiros yemenita, Rayad Yassinabullah, descartou a possibilidade de qualquer cessar-fogo e impõe que a única condição que levará o governo de Adi a uma trégua será a retirada dos rebeldes utis da cidade que atualmente controlam, incluindo a capital. Eles não são razoáveis e mesmo quando concordam com alguma coisa depois recuam. As conversações de Genebra devem prolongar-se por mais um dia, uma tentativa para acabar com uma guerra civil que dura há quase um ano. Obrigado. Obrigado. Obrigado.